É muito assunto pra falar, mas eu vou começar o dia falando sobre o cancelamento da Boca Rosa e o que ela vem fazendo dentro da casa. Resumidamente, ela deu em cima de um cara que tem um relacionamento com uma outra menina que tá no Big Brother, sendo que ela tem namorado, se eu não me engano, Melin, ou alguma coisa do tipo. Eu não lembro o nome do namorado dela, mas eu sei que ele participa de uma banda que o nome se chama Melin, e ele viaja o país inteiro, eles são bem famosos, e esse menino deletou as fotos que tinha com ela do Instagram. Mais do que isso, eu vou fazer uma relação com o Pyong, o que ele fez lá dentro da casa. Eu não vou entrar no caso do assédio dele ter apertado a bunda da menina, ter tentado beijar outras meninas. Eu vou fazer uma relação com essa atitude que ele teve, que muitos consideraram traição, e a mulher dele aqui fora, mas grávida, de nove meses, quase tendo um bebê, que também deletou não só as fotos com ele, mas as fotos de apoio. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, fica à vontade, se inscreve, clica no botão ali do gostei já, ativa o sininho logo depois que você se inscreve, porque ajuda muito isso na divulgação do vídeo, e deixa a tua opinião aqui, a tua opinião é muito bem-vinda sobre o caso que eu vou comentando aqui, citando e colocando alguns vídeos, tá? Se você quiser ficar mais perto também, me segue lá no Instagram, arroba no Instagabriel, tô postando bastante coisa lá diariamente, vou voltar a postar alguns vídeos, e pelo Twitter, que é onde eu mais falo, mais eu fico dando pitacos, inclusive dando breves sinais do que pode ser, o que pode virar assunto pra vídeo, no TT Gabriel, lá no Twitter, arroba no TT Gabriel. Se você tem alguma dessas redes sociais, fica à vontade. Vou deixar também no primeiro comentário fixado o link pro Apoia-se, obrigado pra todo mundo que apoia o canal, que doa qualquer quantia, porque os assuntos aqui, às vezes, são polêmicos, e eu tô tendo agora que intercalar, colocar outros assuntos mais leves, pra sair da mira do YouTube, pra que os meus vídeos parem de ficar desmonetizados. Então, desculpa se você esperava que eu falasse alguma coisa, e eu tô pegando um assunto que não é muito do teu interesse. Eu preciso fazer isso pra diminuir esse negócio de desmonetização do YouTube, tá? Então, se você gosta do meu trabalho e quiser apoiar a partir de um real com qualquer valor, muito obrigado pra você que já faz, e pra você que vai dar uma passada lá, só pra dar uma olhada, pra conhecer, tá bom? Apoia.se barra nada se cria, vamos falar da Bianca Boca Rosa. Resumidamente, essa menina que é uma YouTuber, influencer, tem marcas de maquiagem e tudo mais, foi uma das pioneiras nesse negócio de você fazer maquiagem, assim, no YouTube, em tutorial e tudo mais. Ela vem sendo cancelada, inclusive pelos seguidores dela, já perdeu centenas de milhares de seguidores no Instagram, por exemplo, por conta de opiniões e algumas atitudes, mas nenhuma delas foi tão grave assim quanto na última festa que ela beijou duas meninas e deu em cima de um outro cara, dizendo assim, se você não quer que eu te beije, se afasta, porque se você ficar aqui, eu vou te beijar. Eu vou tentar deixar aqui ou o áudio ou o trecho do vídeo pra você ver. Agora, isso virou motivo de discussão, porque o namorado dela tá aqui fora e ele deletou as fotos com ela. Então, as pessoas chegaram à conclusão de que algum namoro já acabou. Eu queria fazer uma retrospectiva leve com você, pra gente entrar nesse negócio de julgar namoro dos outros, tá? Existia um plano dos meninos lá, que eu já falei, inclusive, que gerou polêmica na internet, que era, vamos queimar as meninas lá fora. Vamos seduzir elas, vamos dançar, vamos fazer com que elas falem ou façam alguma besteira pra que se queime lá fora. Então, as que tinham namorado, era colocar elas numa situação pra que elas se queimassem com o namorado. É pra parecer o seguinte, essa menina que era comprometida, não agiu como uma mulher comprometida. Ela não se portou como uma mulher deveria se portar quando está namorando. E essa foi a polêmica. Eu gostaria de lembrar bastante disso. A polêmica foi, iam colocar as meninas numa situação e usar isso que, inclusive, foi uma discussão na internet, o machismo a favor deles. Essa foi a interpretação da internet, que, inclusive, pediram a saída dos meninos. Estão colocando toda hora. Primeiro a gente tira não sei quem, depois a gente tira aquele outro, como os machos escrotos, chernomachos do BBB. Ao mesmo tempo, essas pessoas que criticaram esses caras que fizeram esse plano, parte delas são as mesmas que estão criticando a Bianca por estar fazendo isso. Você percebe como o plano desses caras, lá no começo, que estavam sendo criticados, está surgindo defeito? Eles tinham medo da Boca Rosa por ela ter 8 milhões de seguidores, por ela ser muito forte, por isso ou por aquilo. Eles tiveram o plano deles efetivado. Eles achavam que ela era muito forte, que essa Bianca, Boca Rosa, por ter 8 milhões de seguidores, teria muita influência, ia ser muito querido, ia ter muita gente votando a favor dela, então ela seria uma das fortes. Teria que queimar essa menina. Conseguiram. A internet está julgando o namoro dela, dela e desse menino da banda Melin. Eu não quero e eu não gosto de entrar em julgamento de namoro, porque, assim, eu não sei o que eles conversaram. Você e eu não sabemos o que Bianca e namorado dela conversaram ou combinaram antes dela entrar no Big Brother, se é que eles conversaram ou combinaram alguma coisa. A gente não sabe se eles têm um relacionamento aberto, a gente não sabe se eles disseram assim, tudo bem, o que acontecer lá, a gente conversa depois, a gente se resolve depois, a gente não sabe nada. Mas a internet gosta de chegar nas redes sociais dessas pessoas e ficar cobrando uma posição dessas pessoas, dizendo assim, tá aí, você não vai falar nada? Vai ficar aceitando ser corno? Vai ficar aceitando isso quieto? Não vai se pronunciar? Não vai apagar a foto com ela? Não vai terminar? Vai assumir essa bronca? Qual que vai ser a tua opinião? A internet cobra muito, muito isso. E fora que a cobrança que tá sendo jogada em cima da Bianca, da Boca Rosa, não chega nem perto da cobrança que o Pyong tá sendo levado. E mais ainda, eu vou colocar uma coisa que esse é o mais grave. Não é a Bianca ter namorado, Pyong ter uma namorada, ou sei lá, o tipo de relacionamento que eles têm. A gente não sabe, como eu disse, qual é o relacionamento que a Bianca tem com esse menino e não sabe qual é o relacionamento que o Pyong tem com essa menina. O mais grave de tudo isso é você ter uma mulher grávida e o Pyong simplesmente decidir, eu também não vou entrar no mérito de se é certo ou errado ele não ver o nascimento do filho dele. Eu não faria isso, eu não abriria mão disso. Só que, de novo, a gente não sabe o que eles conversaram, a gente não sabe o que eles combinaram. O errado é, e isso sim deveria ser cobrado, é o Pyong ter uma mulher que está grávida e ele cometer esse tipo de coisa, ele fazer esse tipo de coisa. De novo, não estou nem falando de apertar a bunda, eu estou falando daquilo que foi considerado traição. Isso sim é extremamente errado. E a cobrança que o Pyong está recebendo dessas atitudes dele não chega nem perto da cobrança que a boca rosa está recebendo. De novo, o cara tem uma mulher grávida. Qualquer coisa pode afetar essa gravidez da menina. Você não tem a mesma cobrança. É uma coisa que, às vezes, parece que a gente escolhe quem vamos gostar mais e quem vamos gostar menos, quem a gente vai cobrar mais e quem a gente vai cobrar menos, porque a gente gosta mais ou menos de alguém. Eu não estou aqui defendendo boca rosa ou tentando passar pano para alguma coisa. Não, não tem nada a ver com isso. Eu só quero entender por que a gente gosta tanto de julgar o relacionamento e o namoro dos outros sem saber como funciona o relacionamento e o namoro dos outros. É só isso que eu quero entender. Tem coisas muito mais sérias e muito mais graves acontecendo o tempo inteiro dentro daquele reality show, inclusive com a Bianca Boca Rosa e com o Pyong do que a traição. É óbvio que quando você tem um relacionamento fechado esse tipo de traição acontece. É grave assim, porque você coloca a outra pessoa numa situação desconfortável, numa situação de exposição. Eu entendo isso. O problema é quando a gente coloca uma supervalorização num negócio, sendo que tem outras coisas muito, muito mais graves acontecendo e a gente nem sabe qual é o formato de relacionamento que a Boca Rosa tem. E mais, porque o relacionamento da Boca Rosa recebe uma cobrança muito maior, muito superior que o Pyong, que tem uma mulher grávida aqui fora. E ela também fez a mesma coisa, deletou foto, deletou foto de... Eu estava ali dando apoio para ele dentro da casa, já disse que não viu nenhuma imagem e que não ia ver e que não ia se manifestar porque o foco dela era na gravidez. Era na chegada do bebê. Então eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você acha que a traição é realmente a coisa mais grave que a gente tem que discutir isso mesmo da Bianca e do Pyong, ou só de um ou só do outro. Por que que um tem mais relevância? Por que que um recebe uma importância maior do que o outro? Deixa aqui, despeja tudo aqui nos comentários respeitosamente, né? Por favor. Também não esquece de se inscrever se você não for inscrito. Ativa o sininho. Me segue nas redes sociais. Link do Apoia-se, se você quiser apoiar o canal, no primeiro comentário fixado. Até o próximo vídeo. Tchau.